Você pode até copiar, mas igual? Jamais! Vizou com o limite, amiguinha resistiu Vizou com o limite, amiguinha resistiu Atenção meninas, ei, oh, ei, oh, me jogou no list e a miguinha hesitou, ei, oh, ei, oh, me jogou no list e a miguinha hesitou. Atenção meninas, ei, atenção perelecudas, esse é o momento mais aguardado do baile, MCGW se ajuntou com ele, o mago das rave, ele mesmo. Fica de 4, é bola gostoso e vai começar o rave das perelecudas. Vambora, vai, oh, vambora, yeah, oh, vambora, 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 vambora. O combo que eu comprei, ela bebeu sozinha, agora vai ter que me dar. Dei uma moto pra ela, perdeu os polícia, essa porra vai ter que me dar. Colocou silicone, buchectomia, pro resto da vida ela vai me dar. Não é machismo, mas ela não vai ter como me pagar. Vai, 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 vai ter que me dar. Desce, desce e depois cai. Senta, senta e vai, 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 vai. Vai ter que me dar. Desce, desce e depois cai. Senta, senta e vai, 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 vai. Vai ter que me dar. Desce, desce e depois cai. Senta, senta e vai, 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 vai. Vai ter que me dar. Desce, desce e depois cai. Senta, senta e vai, 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 vai. Vai ter que me dar. Desce, desce e depois cai. Senta, senta e vai, 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 vai. Vai ter que me dar. Desce, desce e depois cai. Senta, senta e vai, 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 vai. A frota não, mulher DJ BR Aumenta o som, vagabundo Aumenta o som Aumenta o som Calor de 40 graus Ela quer pegar a barquinha Desce pra praia você Atrás, amiguinha Desce pra praia você Atrás, amiguinha Desce pra praia você Atrás, amiguinha Calor de 40 graus Ela quer pegar a barquinha Desce pra praia você Atrás, amiguinha Desce pra praia você Atrás, amiguinha Jonatas Felipe Que vai botar na GK Toma que, toma que, toma Toma, toma, toma Toma que, toma que, toma Toma, toma, toma Toma na xereca Toma na xereca Na xereca Vai tomar Toma na xereca Os menino anda quebrada Anda muito violento Empinou a bundar No baile nós tá batendo Tô nem vendo É disso que elas gostam Só tá pão nervoso No a mão dessa gostou Tô nem vendo É disso que elas gostam Só tá pão nervoso No a mão dessa gostou Tô nem vendo É disso que elas gostam Só tá pão nervoso No a mão dessa gostou Tô nem vendo Tô nem vendo Tô nem vendo Tô nem vendo Caralho Caralho Que lindo Caralho Que lindo Caralho Que lindo Caralho Que lindo Caralho Caralho Que lindo A novinha da coruja E tá tão sentindo Caralho 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 No camarote ela dança pra mim No camarote ela mexe Gosta de funk, de sub Adoro reggae No camarote ela desce No camarote ela dança Gosta de reggae, de funk Ainda canta um samba Gosta de canapé No camarote ela dança Eu tô de camarote, bolsa aquário Contando as notas de cem Novinha, vem que tem Oi, vem que tem meu bem Tô de camarote, bolsa aquário Contando as notas de cem Acabei de chegar E te peguei no olhar E na porta do baile funk Pígela se virar Só pra impressionar Eu abri o reto solar E joguei minha corda pra fora Pra incomodar Daí paralisou Se hipnotizou Ganhou nosso bonde de longe Te aproximou Novinha é de burro Busca absolut Do que é portador de malote Qualquer balada, samba, zero é VIP Tem que curtir o nosso camarote No camarote ela dança pra mim No camarote ela mexe Gosta de funk, de samba Ainda curte o reggae No camarote ela desce No camarote ela dança Gosta de funk, de funk Ainda curte o samba Gosta de grana Vivo de fama Gosta de funk, de funk Ainda curte o samba Gosta de grana Vivo de fama É bem assim que a gente tá Com mansão na Leila Mar Na praia do Guarujá Foi bem difícil, mas valeu Nessa história eu fui mais eu E hoje eu posso te contar Dinheiro É bem assim que a gente tá Com mansão na Leila Mar A praia do Guarujá Foi bem difícil, mas valeu Nessa história eu fui mais eu E hoje eu posso te contar Dinheiro Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usa Dolce Cabana Grificar Ela tem grana pra gastar Ela Também usa Louis Vuitton Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usa Dolce Cabana Grificar Ela tem grana pra gastar Ela Também usa Louis Vuitton Falta satisfação Me mexeu no cabelo Sabe pra me impressionar Falava pras amigas Uns dias que tava doidinha Pra conhecer o Erika Quando eu passo ela aponta Ainda comenta com as amigas Vai falando ao moleque de volta Por onde ele passa Mas nosso coração das meninas Sabe como? Assim Eu nasci de nave Ela me viu Desacreditada Ela pensava Que a firma caiu A mil A mil Todo dia Viu Nota de cem Na verão Praia Portada Nova Mil E sem ver que tem Sem meu bem Só quem gosta de carro importado Mil e cem Nota de cem Cordão de ouro É desse jeito Vem que vem Imagina nós de Megane Ou de mil e cem Invadindo os bares Não vai ter pra ninguém Nosso bonde assim que vai É euro E nota de cem Nota de cem Nota de cem 100% de certeza que eu sou da putaria Já fui do romance Mas tu bagunçou minha vida Única opção foi pegar tu e tua amiga Liguei no menor Caia e voada todo dia Eu não quero olhar sua cara Coração virou fumaça Coração para de graça Eu não te quero nem de graça Subiu toda a fumaça da baga Percebi como o tempo passa Percebi como eu te amava Ah 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 Mas que não tiver porquê Se nem olha na minha cara Puta Mas suco o dinheiro, né? Mas se não tiver qualquer Ela não olha na cara Puta É Brasil Puxo cima do menor Eu vou pra cima do menor Barroso crepo, 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 crepo Brasil 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 I wanna fuck pussy o DJ Pio voltou de novo I wanna fuck pussy o RTV E eu falo pra você, curte o funk português, agora vai ver inglês Funk, funk, funk baby, e funk, funk baby Falando em inglês, né português, tu não se ilude Falando em inglês, né português, tu não se ilude F***, 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 F Ela joga, ela joga, ela joga na mecação Ela joga, ela joga, ela joga na mecação Eu soube que o gênio do Aladim Realizando o desejo Gênio do Aladim, realizando o desejo É poque, poque no teu grelo Poc no teu grelo É poque, poque no teu grelo Ai droga É poque, poque no teu grelo Poc no teu grelo É poque, poque no teu grelo Você que pediu É poque, poque no teu grelo Poc no teu grelo É poque, poque no teu grelo Ai droga E aí, e aí mole, ó Pega a visão Vai, 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 bufoqueira Tá falando mal de mim Tua filha tomando madeira Vai, vai, bufoqueira Tá falando mal de mim Tua filha tomando madeira Vai, vai, bufoqueira Vai, vai, bufoqueira Tá falando mal de mim Tua filha tomando madeira O Trindade chegou, tá? O menino do Megafunk Deus me livre Socorro Eu conto os dias pra te encontrar Tô ansioso pra poder te ver O calendário cansou de me olhar Vai ser emocionante quando isso acontecer Só não se assuste quando enxergar Eu caminhar no sentido a você Guarde as palavras que eu vou te falar Que vão ser exclusivas diretas pra te beber Vai tomar no copo, meu coração tá gelado Só apaga a lembrança que estragou meu passado Cê me deixa só, troca o gosto da do lado Eu tô com dor só na nota do meu teclado Vai tomar no copo, meu coração tá gelado Só apaga a lembrança que estragou meu passado Cê me deixa só, troca o gosto da do lado Eu tô com dor só na nota do meu teclado Ainda sinto sua falta Seu cheiro ainda tá na lava Pense em você sentando E mesmo assim me faz pensar Sua azeitina ilumina o pique candeeiro Devo curtir, não me longe Pois cê que é passageiro O seu corpo não ainda pare a pela copa Sua alegre e gosta daquela que era outra Meu estampinha ainda teve e deixa louca Brisa batia, nós mentira E tenta Ela joga a rabeta aqui no colo do menor E tenta Eu não volto o país porque eu prefiro ficar só E tenta Ela joga a rabeta aqui no colo do menor E tenta Eu não volto o país porque eu prefiro ficar só Eu sou pinchadão e ela gosta disso Só que eu morro só pra foder comigo Moreno na tua Pique de corrido Choco Choco na boceta de bicho Choco na boceta de bicho Choco na boceta de bicho Eu sou pinchadão e ela gosta disso Choco na boceta de bicho 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 Muito ouro no pescoço, nóis tem ouro até no dente Só tem dinheiro no bolso, nóis tem dinheiro na conta Nóis tem fúzil camuflado, nóis monta, nóis desmonta Em cima da laje, nóis monitora, nóis também pintar cabelo As novinha, tudo olha, que que é isso? 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 De cima da laje, nóis monitora, nóis também pintar cabelo As novinha, tudo olha, que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Preto, nóis é preto exigente, com as melhores clientes Muito ouro no pescoço, nóis tem ouro até no dente Nóis tem dinheiro no bolso, nóis tem dinheiro na conta Nóis tem fúzil camuflado, nóis monta, nóis desmonta Nóis monta, nóis desmonta Nóis monta, nóis desmonta Nóis monta, nóis desmonta Uma noite por seca, não nos desmonta Nunca mais Uma noite por seca, não nos desmonta Nunca mais Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso, duzo, duzo, duzo Vem, que eu te avisei, tu não acreditou Relacionamento é mó vacilo Vai com a tcheca no bico, se arroba o de bandido E se papai te perguntar, se arroba o de bandido E se papai te perguntar, cê não tava comigo Seu ex, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando a bunda com paz Seu ex, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando a bunda com paz Bota nela 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 Se não tem mar, não tem problema Ela não vai ficar carita Tem vários baile de favela Pela vit jogar bucita O papagai, pererêca, ela diz E no serrão, pererêca, ela diz O caban, pererêca, ela diz O papagai, pererêca, ela diz Diz, diz, diz Diz, diz O papagai, pererêca, ela diz Cala diz, 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 diz O papagaio perere, cala diz, diz, diz O papagaio perere, cala diz, 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 diz Eu tenho a tua alta, mas não tenho iris Eu tenho a tua alta, mas não tenho iris Eu nunca namorei, nunca namorei Eu namorei, eu não me lembro que eu peguei Eu nunca namorei, eu nunca namorei Eu namorei, eu não me lembro, mas eu lembro que eu peguei Eu nunca namorei, eu nunca namorei Eu namorei, eu não me lembro, mas eu lembro que eu peguei A pedido da firmação A pedido da firmação A pedido da firmação A pedido da firmação Na glock adaptada com o pentão de robocop Cheio de malote, cheio de malote Cagoca encamuflada com o pentão de robocop Cheio de malote, cheio de malote Cagoca encamuflada com o pentão de robocop Na glock adaptada com o pentão de robocome Cheio de malote, cheio de malote Caglock encamuflada com o pentão de robocome Na glock adaptada com o pentão de robocome Cê quer saber se eu vou pra casa O porra nenhuma quer saber se eu vou pra casa O porra, eu vou beber, vou zoar Outro, 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 acasputa Eu vou beber, vou zoar, 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 outro, outro, acasputa Essa vai especialmente para todas as meninas E gostam de dançar, ainda chamam as amiguinhas Eles sentem-me a cabo Bota a mão na sintonia Eles sentem-me a cabo Bota a mão na sintonia Eles sentem-me a cabo Vem pra vira rotineira Eu e meu baseado Zap, zap, tocou com uma proposta irrecusável Fui de calma, bota, se eu quiser se rolar Tidou trocada de baixo pra cima Tu dá bucetada de cima pra baixo Senta porra vai, caralho Senta porra vai, vai Senta porra vai, caralho Mas ela senta, ela maceta Representando pra topa O GW tá no baile Sacanagem que tu basta O GW tá no baile Sacanagem que tu basta Vai na boa, joga com o moca Ela vai de frente, ela vai de pasta Ai, vale Tomba, tomba, porradão Porradão na sota Então, tomba, porradão Porradão na sota Então, tomba, porradão Porradão na sota Então, tomba, porradão Porradão na sota Eu tô apaixonada Vidra, tá nesse mandraque Eu fiquei gamadinha Porque ele é muito chave Me levou pra sua casa E fez uma babança Vem, machuca Vem, machuca Vem, machuca Vem, machuca E machuca, vão empurrando E machuca, vão empurrando E machuca Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele que é satanás O MC, ele que é satanás O Manu do Bar, ele que é satanás Os irmão da firma, eles que é satanás E pode vir, vem cá piranha Se joga nas sucessais Todos os amigos, eles que é satanás E as nifeta do bailão, elas que é satanás E pode vir, vem cá piranha Hoje tudo é de verdade Pode jogar o bucetão, joga a tcheca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xereca 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 Aí, alô, poderia falar com a tropa do Serrão? Alô, poderia falar com a tropa do Coqueiro? Poderia falar com a Greginho? Poderia falar com a tropa do CJ? Alô, 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 a pedido da firma, sarra forte Na glock adaptada com o perdão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Com a glock camuflada com o perdão de Robocop Na glock adaptada com o perdão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Com a glock camuflada com o perdão de Robocop Na glock adaptada com o perdão de Robocop Na glock adaptada com o perdão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Cagloca e camuflada pro pentão de robô O mano vendendo lucrano, bafurando com os amigos da boca O cana é a água de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida, na vinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga confusa querendo me dar Ai Kalita, quer dar pois a míguia da boca Ai Kalita, quer dar pois a míguia da boca Aí calheita, queda pois é piruτα por cá Já são seis horas da manhã e as novinhas tão no clima, bom dia, bom dia, a tropa do Serrão te chamou pra piscina, bom dia, bom dia. A pedicuda firma, a pedicuda firma, a pedicuda firma, sal, sal De coisão, de rabão, baita baita cabelo, acha rosa cubizada a rainha da assoc Spot Várias poses são maneiras que aprendeu lá no bazar Sete anos e ganada, terminou com o namoro A minha do sangue, a sua vida é uma fã Quem diria, foi um prazer te conhecer Um belo dia, tá hoje pra ti Ela é espetacular, é a mulher A sua quer fazer comigo várias poses com a mulher Ela é espetacular, é a mulher A sua quer fazer comigo várias poses com a luta Ela é espetacular, é a mulher A sua quer fazer comigo várias poses com a luta Olha o barulhinho da cama Henk, 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 henk Olha o barulhinho da cama Henk, 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 henk Olha o barulhinho da cama Doze mola diferente, doze litro transparente Doze mil pra gastar duas Com doze com o tá doente Doze garrafas de uísque, doze balas Doze mola diferente, doze litro transparente Doze mil pra gastar tua com doze putado tente Doze garrafas de uísque, doze balas 12 põe Piranha jogando 12 mola diferente 12 litro transparente 12 mil para gastar tua Com 12 voltado pente 12 garrafas de uísque 12 balas 12 põe 11 põe Enfim monta com uma pelada Mentindo meu corpo de maca de bateu Eu peguei verde, peguei lança Cheiraca que já me lança Hidromassagem, pá, fronta com o perigo, pá Por passar, qualidade e elegância, pior Mas antes vou avisar, que eu não vou te botar Diquinho Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Diquinho Vou fazer fermer perninha, logo para o dedo Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer fermer perninha, logo para o dedo Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer fermer perninha, logo para o dedo Vou passar, qualidade e elegância, pior Vou passar, cabecinha, na cadeira Mas antes vou avisar, que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou tá baguanto, vou pegar, colocar, colocar Vou fazer fermer perninha, logo para o dedo Vou te botar, te botar, te botar Vou fazer três de perninha Vou golpar no seu coração Mas a gente já vai Fumando, vendendo, lugando Bafurando com os amigos da boca Pugando as águas de bandido O planto foi sofrido, então vamos brindar Ela quer um lance escondido Romance proibida na vinha, tá louca Se descobre que eu sou bandido Ela joga com fusa querendo me dar Ai, calica Queda pois amiguinho da boca Ai, calica Queda pois amiguinho da boca Ai, calica Queda pois amiguinho da boca Ai, calica Ai, calica Tá no camarote eu tô bebendo a vontade Tá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecagem Traz a maquininha que hoje eu faço xerecagem Tá no camarote eu tô bebendo a vontade Tá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecagem Traz a maquininha que hoje eu faço xerecagem Traz a maquininha que hoje eu faço xerecagem Mais que novinho charmoso Que mete gostoso e seu charme vem de novo Se tiver tipo tá só catucatão Mete com pressão é só catucatão Mete com pressão tá só catucatão Mete com pressão é só catucatão Mete com pressão mais que novinho charmoso Que mete gostoso e seu charme vem de novo Se tiver tipo tá só catucatão Mete com pressão é só catucatão Mete com pressão Doze mola diferente, doze litro transparente Doze mil pra gastar tua com doze botado Doze garrafa de uísque, doze bala Doze buze, doze buze, doze buze, doze buze Doze piranha jogando Doze mola diferente, doze litro transparente Doze mil pra gastar tua com doze botado Doze garrafa de uísque, doze bala Doze, 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 doze O vinho do jota já tá fumado Tá com a trilha e não me comece a disputa Passa a ramai na minha pica, hoje vai ser minha pica Tem contadinha aqui no baile, tá tudo no macete Descontadinha aqui no baile, tudo, tudo no macete Passa a ramai na minha pica, hoje vai ser minha pica Passa a ramai na minha pica, hoje vai ser minha pica Passa a ramai na minha pica, hoje vai ser minha pica Olha a sequência do Pente 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 Os menino da quebrada anda muito violento E pirou a bunda no baile nós tá bastendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Tô nem vendo, é disso que elas gostam Tô nem vendo, é disso que elas gostam Ela se amarrar nos menino na quebrada E vendo o baile já fica toda sanada Jogando na cara, jogando na cara Tô nem vendo, tive que bolar na bala Foi só tá pro nervoso Só tá pouco raiva Só tá pro nervoso Só tá pouco raiva Foi só tá pro nervoso Só tá procurad Só tá gone neveu Só tá pro nervoso Só tá procurad Faz um dia que ela não sabe Agora que terminou, ninguém te segura Mas felicidade é ser livre Independência, liberdade Ela só quer paz, e ela só quer paz Oh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curte com a gente Oh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curte com a gente Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Na-na-na, na-na-na-na-na-na-na-na-na Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Na-na-na, na-na-na-na-na-na-na-na Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Na-na-na, na-na-na-na-na-na-na-na-na Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Na intenção do camarote, do malote tá normal Hoje a princesinha Vai sentando, vai sentando Hoje a princesinha Ela já tá querendo A realidade da mulherada é essa aqui, ó Você tá com o leozinho, tu não esquece Malote, é que o pai conta forte Traz a Zé de Sira aqui pra ela tomar Aí que ela joga o pote, pede tapa bem forte Quer agressividade, não vai tomar Quer agressividade, não quer tomar Tu tá jogada profunda, zozoco no lua Com chão de cabelo e tapar na bunda Tu tá jogada profunda, zozoco no lua Com chão de cabelo e tapar na bunda Tu tá jogada profunda, zozoco no lua Várias formas de transar, chama as puta pro abate Pode vir pra minha casa, que aqui hoje é o abate Vem na intenção de fuder, pode vir pra sucessagem Os que já te pegam, que aqui é batido de verdade Vem na intenção de fuder, pode vir pra sucessagem Os que já te pegam, que aqui é batido de verdade Vem na intenção de fuder, pode vir pra sucessagem Vem na intenção de fuder, pode vir pra sucessagem Vem na intenção de fuder, pode vir pra sucessagem Vem na intenção de fuder, pode vir pra sucessagem Vem na intenção de fuder, pode vir pra sucessolina Vem na intenção de fuder, pode vir pra sucessagem Vem na intenção de fuder, pra sucessão L hoop a peaseslaw Tô doido, tô doidinho pra ver o seu piscino feito Doido pra conhecer a sua habilidade E se disseram pra boca, você tem mais jeito Na hora de sentar, tu gesta até morrer Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Balou, 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 bal E o seu sorriso, quando eu disse que ir embora Tá de deboche comigo, xinga briga e joga fora Tava caçando o motivo, perrecando toda hora Sabe que eu morro perigo, que o pai é bandido e fode da hora E eu acabei com a porra toda, eu entrei pra vida luta E fui solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela, eu gasto montando luta Só não se apega no ladrão E eu acabei com a porra toda, eu entrei na vida luta E fui solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela, eu gasto montando luta Só não se apega no ladrão Não vou perdoar, não vou perdoar, porque nós é muito bom Mas que dá prazo, sabe que não dá porra Dizem que nós ama na cama, já é normal Dizem que nós ama na cama, já é normal Dizem que nós ama na cama, já é normal E depois nós vamos separar, fora da favela Pai, bandido não é bandeja, o filho não é o fêmeo Bala no estelarique, no G9, queirozeme As piranha, minha irmã, nas DVDs Eu bota a pistola Eu bota a pistola Na minha casa tomou uma barra Enfimanta com uma pelada Enche no meu corpo Eu bota a pistola A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL